Fala sonichinhas da internet, como é que vocês estão? Tudo bem? Sonichinhas da internet, eu fiquei sabendo que na Matrix, onde vocês vivem, lá no mundo do Bobli, que vocês estão espalhando que eu nem joguei Forza. Vocês são tudo maluco mesmo, vocês são tudo doente mental mesmo. Eu nunca joguei Forza, então tudo aquilo que está no meu canal, todos os clipes que eu faço, todas as fotos que eu faço, não são minhas, é isso que vocês querem dizer. Inclusive esse vídeo aqui que eu estou fazendo não é meu também. É, sonichinhas da internet, o negócio está complicado. Vocês criam essa narrativa, essa alucinação na cabeça de vocês para se sentirem melhor no banho, enquanto choram, seus chorões. Sonichinha da internet, além de eu jogar o Forza, que é mentira na vida real, dizer que eu não jogo, outra mentira que vocês estão falando é que a minha TV é uma LCD. Bom, a minha TV já chegou a ser até de tubo, agora vocês aumentaram com uma LCD. Deixa eu ver aqui, vamos ver aqui, poxa, essa LCD aqui está foda, tem HDR, tem FPS a 120 Hz, é, Fui 5 Premium Pro, porra, 4K, caralho, isso aqui que é uma LCD poderosa, né? Outra coisa que na Matrix de vocês, vocês tratam como verdade, é que eu ainda estou no caixa d'água. Esse caixa d'água aqui está diferente, não está não? Olha aí, 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 olha aí aqui esse caixa d'água, rapaz, olha esse caixa d'água, e é isso, nichinha da internet, então na matrix onde vocês vivem, eu jogo em caixa d'água, em uma LCD e nunca joguei Forza, é, é complicado manter essa matrix aí, vocês vão ter que melhorar um pouquinho, enfim, é, sobre o PC, que eu andei jogando, né, um PC no Ultra, alguns joguinhos capados da Sony, como Death Stranding e o Spider-Man Morales, o PC realmente não é meu, mas eu joguei muito, viu, o meu sobrinho veio aqui no final de semana passado, e a gente jogou muito, de Death Stranding eu devo ter jogado umas 3 horas e realmente o jogo é capado, ele tem um início bonito, é, quando é a parte linear do jogo ali no início, muito cutscene, você quase não joga, você anda 5 minutos e vê 20 minutos de cutscene no início, depois que você passa por essa hora quase sem jogar e vê alguns cenários bonitos nesse período que você andou, você entra no mundo aberto, e no mundo aberto o jogo é capado e parece de PS2 e eu tirei print pra provar, e sim, tá no PC com as especificações todas altas, também tirei prints do Spider-Man pra provar que ele também é capado mesmo no PC, com as, com as, com os settings, né, do PC todos altos também. Então, se no início da internet vocês vão ter que melhorar um pouco isso aí, é, ficar espalhando essas mentiras aí pra alimentar a Matrix de vocês como um remédio pra amenizar o choro no banho, não vai colar, vai ter que melhorar isso aí, tá bom? Esse aqui é o recado pra vocês, é, se vocês continuarem, né, com essa Matrix, Matrix de vocês, eu vou ter o prazer de fazer outro recado. É, o meu sobrinho volta aqui, eu ligo o PC e gravo, gravando aquela, jogando aquela bosta tudo capada lá dos jogos da Sony, não há PC que salve, o PC é excelente, mas o jogo é uma bosta, o jogo tem gráfico de PS2, beleza, Sonichinha? Ah, e eu também joguei o PS4, viu, Sonichinha? Meu sobrinho também trouxe o PS4, joguei o Poderoso Senhor da Guerra e joguei o Tishishima, tudo capado, fiz clipe, fiz foto, já tá lá no meu Twitter, se duvida vai lá, vai lá ver, dá o ibope aí pra gente, que eu adoro, beleza, Sonichinhas? Um abraço!